Música Música Vamos buzinar Vamos buzinar Vamos buzinar Música Ajuda, buzina, buzina Música 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 Não é dirigir, tem mais de medo, não é bom. Bozina, bozina aí, tia, bozina. Bozina, bozina, senhor. Aparece mais de novo. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Ei, não é Brasil, não é Brasil, não é Brasil. Porra Brasil, porra Brasil. Diga não é a corrupção! Diga não é a corrupção, juan. Eu quero saber que não estaria no meu dinheiro, os políticos corrupción. Políticos corrupção, diga não é a corrupção! Junte-se a nós e diga não a corrupção. 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 A corrupção. E diga não 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 a corrupção.